Fala galera do canal Xbox Disso Galera, hoje eu vim aqui noticiar, todo mundo já sabe né A Games Witch Gold de Março Que ridículo que foi O que que tá acontecendo com a Witch Gold? Já faz uns meses, acho que uns 5 Uns 4, 5 meses, aí que tá vindo só a bosta Entendeu? Depois que a Microsoft lançou O seu serviço Game Pass, que é um ótimo serviço Não tem que reclamar do Game Pass Eu acho que Eu vou fazer um advogado do diabo também Não tem porque também ela mais dar jogo bom no Witch Gold Senão não compensa, mas Assinar o Game Pass, eu acho que É válido esse segmento Só que Eu acho que agora a live tem que abaixar o preço Porque sinceramente Quem que quer jogar esses jogos aí na Witch Gold? É muito raro Ver um cara que vai falar, nossa tá bom os jogos Cara, não tem É só jogo ruim Sei que jogo é gosto pessoal Mas cara, isso aí é demais também Tá ligado? Não dá cara, sinceramente Não dá pra pagar 100 reais, 150 reais Pra assinar um serviço desse aqui Pra ganhar esses jogos Se tivesse opção hoje assim Você quer assinar ou não Eu não assinava Tipo, mas tem que assinar pra jogar Online, né? Senão não tem como entrar no grupo Essas coisas Mas se tivesse opção de não assinar Eu nunca mais assinava Porque só tá vendo merda E não é assim um mês merda Já tá vendo uns meses merda Desde que foi lançado o Game Pass O serviço ficou uma bosta Só jogo ruim Você entendeu? Não tem nenhum Triple A Nem do Triple A do 360 pelo menos Entendeu? Eu sei que são 4 jogos Mas cara Não dá cara É muito jogo ruim Assim, é só É pra um nicho mesmo assim De pessoas Porque Aqueles caras que gostam de Game Score Que gostam de Né? Porque o cara que gosta de jogar Grandes jogos Não vai jogar isso aqui Sinceramente, cara Eu acho que quase ninguém Vai jogar isso aqui Pode ser ali uns Mas não tem como, cara Eu sou a favor do Do Game Pass Eu assino o Game Pass Tem ótimos jogos lá É um ótimo serviço Só que eles tem que abaixar A porra do Mitigold Porque só tá vendo porcaria A partir do momento Que der um grande jogo Aí beleza Um grande jogo por mês Não precisa ser do Xbox Não, é do 360 Que ninguém mais joga Entendeu? Agora vai ficar dando Joguinho ruim Não dá, né cara? Não vale aquela reflexão Eu acho que a Microsoft Devia abaixar o preço da Live Bom, é só isso que eu queria falar Galera Forte abraço Pra todo mundo aí E se inscreva no canal No Xbox Visto aí E fui E se inscreva no canal